Atenção, eu gostaria de convidar uma pessoa especial para fazer o arremesso inicial da partida. Eu convido a senhorita Sandra Kawasaki. Atenção, eu gostaria de convidar a senhora Sandra Kawasaki, que é a gestora esportiva do Comitê Olímpico dos Unidos. Agradecemos a sua presença e a sua presença. O Brasil inicia seu ataque por seu primeiro relator, Fuku Ito, é camisa nº1 e defende a posição de shortstop. Móximo rebateador da equipe brasileira, Thiago Magalhães, camisa nº60, left field level. Móximo rebateador da equipe brasileira, Reinaldo Sato, camisa nº26, defende a primeira base. Próximo rebateador da equipe do Brasil, Lucas Rojo, camisa nº24, defende a terceira base. Inicia seu ataque com o rebateador, Reinaldo Sato, camisa nº4, Sato, fúrbio. Reinaldo Sato, camisa nº7, defende a terceira base. Próximo rebateador da equipe da República Dominicana, Miguel Gomes, camisa nº9, defende a segunda base. O Brasil reinicia seu ataque com o rebateador, Salomão Koba, camisa nº3, com o rebateador designado. A República Dominicana reinicia seu ataque com o rebateador, com o rebateador designado. O Brasil reinicia seu ataque com o rebateador, Reinaldo Sato, camisa nº2, defende a terceira base. O Brasil reinicia seu ataque com o rebateador, Reinaldo Sato, camisa nº2, defende a terceira base. O Brasil reinicia seu ataque com o rebateador, Reinaldo Sato, camisa nº9, defende a terceira base. O Brasil reinicia seu ataque com o rebateador, Reinaldo Sato, camisa nº9, defende a terceira base. O Brasil reinicia seu ataque com o rebateador, Camisa Nº1, defende a terceira base. O rebateador de Reinaldo Sato, camisa nº1, defende a terceira base. O rebateador de Reinaldo Sato, camisa nº1, defende a terceira base. Camisa número 60, é o Left Forward. A República Dominicana reinicia seu ataque. O seu rebateador é o Dicato Figueiredo, camisa número 13, defende a posição do Left Forward. Próximo rebateador para a equipe Dominicana, Rafael Guilherme. Camisa número 7, é o Defensor da Terceira Base. A República Dominicana reinicia seu ataque. Camisa número 9, Defensor da Segunda Base. Próximo rebateador para a equipe Dominicana, Willi Garcia, camisa número 15, defende o Left Forward. Próximo rebateador para a equipe Dominicana, é o Dicato Figueiredo, camisa número 13, defende a posição do Left Forward. Próximo rebateador para a equipe Dominicana, é o Dicato Figueiredo, camisa número 13, defende a posição do Left Forward. Próximo rebateador para a equipe Dominicana, é o Dicato Figueiredo, camisa número 13, defende a posição do Left Forward. Próximo rebateador para a equipe Dominicana, é o Dicato Figueiredo, camisa número 14, defende o Dicato Figueiredo. Próximo rebateador para a equipe Dominicana, é o Dicato Figueiredo, camisa número 14, defende o Dicato Figueiredo. Próximo rebateador para a equipe Dominicana, é o Dicato Figueiredo, camisa número 14, defende o Dicato Figueiredo. Próximo rebateador para a equipe Dominicana, é o Dicato Figueiredo, camisa número 13, defende o Dicato Figueiredo, camisa número 14, defende o Dicato Figueiredo, camisa número 14, defende o Dicato Figueiredo. Aplausos Aplausos Obrigado ao Equipe Dominicana, William García, Camões de Número 15, a right football. Obrigado ao Equipe Dominicana. 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 Obrigado ao Equipe Dominicana.